E nesta terça-feira retornam as aulas da Rede Municipal de Ensino de Altar. Agora nós estamos aqui na Escola Municipal José Inés Fraga e vamos conversar com a professora Maria de Fátima que vai fazer um convite aí para o pessoal retornar às aulas. Estamos aqui retornando para o segundo semestre, todos os alunos animados. Ainda tem alunos que estão de férias. Eu convido vocês para retornar para a escola. Nossa escola que está de braços abertos, já esperando vocês para concluir esse ano letivo de 2022. E a Escola José Inés Fraga sempre oferecendo novidades para os seus alunos. Sim, com certeza. Eu como professora de Geografia, juntamente com os colegas de Linguagem, na área de Linguagem, de Humanas, de Exatas, nós estamos aqui com projetos. Nós vamos fazer agora o projeto para o folclore. Nós temos o projeto, continua no início do ano, sobre o meio ambiente, que o ano inteiro a gente faz esse projeto. E tem outros atrativos, vamos fazer aí uma gincana, estamos organizando. E essas atividades extra-classes são a paixão dos alunos. Isso, ah, gincana que animada. Venham todos, meninos, estamos aguardando. Então, só para relembrar, em período da manhã, às 7 horas da manhã e no período da tarde, às 13 horas. Isso, de manhã das 7 às 11 e à tarde das 13 às 17 e 15. Todos retornar para a sala de aula. Muito isso, com toda garra e vontade de aprender. Porque o maior conhecimento, a maior riqueza é o conhecimento que adquirimos no decorrer das nossas vidas. Sucesso, profissionalismo. Nós precisamos ter conhecimento e adquirir na escola, juntamente com a família.